Oi crianças, estão animadas para mais uma aulinha com Tia Darley? Sim, então vamos iniciar. Eu quero todos de pé, juntando as mãozinhas para conversarmos com o nosso melhor amigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá dar início a nossa rotina diária. Vamos começar com o nosso calendário. Vejam só, eu trouxe aqui para vocês observarem. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para quem está do seu ladinho? Vejam só, hoje é dia 4, isso mesmo. Vamos fazer nos dedinhos? 4. Dia 4 do mês de agosto. E hoje é uma quarta-feira. Isso mesmo, nós já estamos em uma quarta-feira. Vamos cantar a canção do dia? Cantamos alegres a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Fala aí para a tia, que dia é hoje? Isso, quarta-feira. Muito bem. E essa quarta-feira vocês já pararam para observar como está o tempo? Sim? Então, respondam aí para a tia Darley. O tempo hoje ele está ensolarado ou ele está nublado? Ainda temos aqui outra opção. Será que o tempo está chuvoso? E aí, como vocês farão para conferir? E isso, vocês terão que se aproximar da porta ou da janela da casinha de vocês. Enquanto isso, vamos cantar? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. E o guarda-chuva, como ele fica? O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. O guarda-chuva fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá. Muito bem, meus amores! Vejam só, eu trouxe aqui a nossa caixa musical. O que vocês acham de nós cantarmos mais uma musiquinha? Então, ó, vou sortear. E eu retirei aqui, quem sabe o que é isso? Isso mesmo, um trenzinho. Um trenzinho. E quem aí lembra de alguma musiquinha com a palavrinha trenzinho? Vocês já cantaram na escola? Sim? Então, vamos cantar também aqui com Tia Darley. Na estação, cedo de manhã, vejo trenzinhos, um atrás do outro. Vejo o capitão suando no apito. Pã, 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 p Vai partir! Que musiquinha legal, hein? E vocês podem brincar de trenzinho aí na casinha de vocês, certo? Podem cantar a musiquinha e brincar de trenzinho ao mesmo tempo. É super divertido! Vejam só, agora que nós já realizamos a nossa rotina e já cantamos algumas musiquinhas, nós vamos iniciar o tema da aulinha de hoje. Então, todo mundo bem concentrado, prestando bastante atenção, combinado? E vamos iniciar o tema dessa aulinha, certo? Observando a nossa lousa, vejam só. Eu tenho aqui um animalzinho, uma ave, certo? E como é o nome dessa ave? Isso, galinha! Nós temos aqui uma galinha. E o nome galinha, vejam só, também trouxe aqui a escrita do nome galinha. Se inicia, né? Com uma letrinha que vocês conheceram essa semana. Quem aí lembra o nomezinho dessa letrinha aqui? Galinha? Isso, a letrinha G! Então, com a letrinha G, nós escrevemos o nome galinha. Vejam só. Eu trouxe aqui mais uma vez o cartaz da letrinha G, certo? Nos seus quatro tipos de escritas. Vamos observar mais uma vez? Letrinha G de imprensa, maiúscula e minúscula. E letrinha G cursiva, maiúscula e minúscula. Com essa letrinha aqui, cursiva, minúscula, nós escrevemos o nome galinha, certo? Quem aí lembra dos sons que essa letrinha possui? Vocês lembram? E a Darlene já falou para vocês. Vamos relembrar mais uma vez. Então, a letrinha G, ela possui o som G e também o som J. Isso mesmo. Vejam só. O nome galinha. No nome galinha, a letrinha G, ela está com o somzinho G. Não é isso? Vejam só. Galinha. Então, como a tia Darlene falou, essa é a letrinha G. E ela também possui uma família silábica. Isso, vocês querem conhecer? Então, prestem bastante atenção. A letrinha G. A letrinha G, como a tia Darlene falou, ela possui dois sons, certo? E ela vai mudar o seu sonzinho de acordo com a vogalzinha que se aproximar dela. Vejam só. A letrinha G, segurando na mãozinha do A, ela vai ficar com o som G. Isso. Então, nós vamos fazer assim. Gá. Vamos mais uma vez? Vamos fazer o sonzinho das letrinhas. Gá. Gá. Isso mesmo. A letrinha G, segurando na mãozinha do O, ela também vai ficar com o mesmo sonzinho. Ou seja, o sonzinho G. Vamos lá? G. Ó. Gó. Mais uma vez. Vamos fazer o sonzinho. G. G. Gó. E a letrinha G, segurando na mãozinha do U, ela também vai ficar com o mesmo som, que é o sonzinho G. Vamos lá? G. U. Gú. G. G. Isso mesmo. G. Então, se a letrinha G, ela estiver segurando na mãozinha do E, ela vai mudar o seu sonzinho. Ela vai ficar com o sonzinho G. 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 Vamos lá? G. E. G. Letrinha G, segurando na mãozinha do I, também vai mudar o sonzinho e vai ficar assim, ó. G. I. G. Isso mesmo. Vocês entenderam direitinho? Então, meus amores, agora que vocês já observaram novamente a letrinha G, já relembraram os sonzinhos que ela possui e também já conheceram a sua família silábica, chegou o momento das nossas atividades. Isso mesmo. Então, eu quero que vocês peguem o caderninho de atividades, o lápis, a borracha e prestem bastante atenção. E vocês irão colocar o caderninho de atividades na página 72. Vamos lembrar de colocar o nomezinho e também a data, certo? Agora, vamos lá, prestar bastante atenção. Então, vamos lá, aprender o movimento, certo? Acompanhar direitinho o movimento da letrinha G, maiúscula e minúscula. Vamos iniciar com a letrinha G, maiúscula, certo? Vamos começar, ó, de cima, fazer uma curvinha, descer, outra curvinha, subir um pouquinho, descer até a linha, vem pra trás, sobe, puxa a perninha. Mais uma vez, curvinha, vamos descer, fazer outra curvinha, subir um pouquinho, descer até a linha, curvinha pra trás e puxa a perninha. Mais uma vez, curvinha, vamos descer, fazer outra curvinha, sobe um pouquinho, descer até a linha, curvinha pra trás e puxa a perninha. Mais uma vez, curvinha, vamos descer, fazer outra curvinha, sobe um pouquinho, desce, vem pra trás e puxa a perninha. Mais uma vez, curvinha, vou descer, fazer outra curvinha, subir um pouquinho, descer, venho pra trás, puxa a perninha. Quem aí lembra o nome dessa letrinha? Isso, letrinha G. Mais uma vez, vamos fazer outra curvinha, subir um pouquinho, vou descer, venho pra trás e puxa a perninha. Só mais uma para finalizar. Curvinha, desce, curvinha sobe um pouquinho, desce, vem pra trás e puxa a perninha. Agora, vamos observar o movimento da letrinha G, minúscula, certo? Vamos começar da linha, puxar a perninha, subir, fazer a curvinha, voltar, vamos fechar a bola, depois vamos descer, Vamos vir, ó, fazer uma curvinha pra frente, subir, puxar a perninha. Mais uma vez. Vamos lá, puxei a perninha, vou subir e fazer a curvinha. Agora, eu vou voltar, fechar a bolinha, depois eu vou descer, venho pra frente, subo e puxo a perninha. Essa é a letrinha G, minúscula. Vamos lá? Puxei a perna, vou subir e fazer a curva. Voltar, vamos fazer, ó, a bolinha. Depois que fecharmos a bolinha, vamos descer, vamos vir pra frente e subir e puxar a perninha. Mais uma vez. Puxei a perninha, vou subir e fazer a curva. Voltar, vamos fazer a bola. Agora, vamos descer, vamos vir pra frente e subir e puxar a perninha. Mais uma vez. Puxei a perninha, subo, faço a curva. Volto, vou fazer uma bolinha, descer, venho pra frente e puxo a perninha. Mais uma vez. Vamos puxar a perna, subir e fazer a curvinha. Agora, vamos voltar, fechar a bolinha, descer, vamos vir pra frente e puxar a perninha. Essa é a letrinha G minúscula. Agora, vamos observar essa outra questão aqui. Escreva essas palavrinhas. Nós temos aqui algumas palavras e nós vamos escrevê-las fazendo o movimento correto das letrinhas, combinado? A primeira palavrinha é essa aqui, ó. Gá-fó. Gá-fó. Então, vamos lá, vamos copiar essa palavrinha. Vamos fazer a letrinha G, como a tia Darley já mostrou o movimento. Então, ó, vamos subir e já fazer a vogalzinha A. Agora, a letrinha F, certo? E a vogalzinha O. Todo mundo já conhece o movimento dessas letrinhas. Vamos para a próxima palavrinha. Vamos ler com tia. Bí-có. Bí-có. Nós temos aqui a sílaba Bí e também a sílaba Có. Juntamos as duas e formamos a palavrinha Bí-có. Vamos escrever? Letrinha B. Todo mundo já conhece o movimento, ó. Lacinho, faz a letrinha I. E vamos fazer agora a letrinha C. Com a vogalzinha O. Agora, vamos para essa palavrinha aqui. Fí-có. Fí-có. Lembram da sílaba Fí e também, ó, da sílaba Gó? Vamos juntar essas duas sílabas e formar a palavra Fí-go. Vamos fazer. Letrinha F. Vamos subir, curvinha, descer. Vamos fazer outra curvinha para trás, subir até o meio e fazer o lacinho. Agora, a letrinha I. Depois, vamos fazer a letrinha G, que a díada já mostrou o movimento. E a vogalzinha O. Fí-go. Temos aqui agora a palavrinha. Cô-có. Cô-có. Vamos lá fazer essa palavrinha. Letrinha C. Puxei a perna, vou subir e fazer a curva. Voltar, descer, puxar a perninha e fazer a vogalzinha O. Mais uma vez. Letrinha C e vogalzinha O. Muito fácil, hein, crianças? Agora, vamos para a palavrinha Fogo. Vamos lá? Vamos puxar a perninha. Lacinho, desce, curvinha para trás, sobe até o meio e faz o lacinho. Puxei a perna, já vou fazer a vogalzinha O. Agora, letrinha G. E a letrinha O. Temos aqui mais uma palavrinha, certo? Vocês conseguem ler essa palavrinha para a tia Darley? Vamos ler? Vamos lá? Ó. Isso! Se você falou dado, você acertou. Muito bem. Vamos fazer agora a palavrinha. Vamos escrever. Letrinha D. Puxei a perna, subo, faço a curvinha. Volto. Vou fechar a bolinha e subir mais um pouquinho. Desço. Puxo a perninha, faço a vogalzinha A. Mais uma vez a letrinha D. Fazendo o mesmo movimento. Puxei a perninha, faço a vogalzinha O. Então, ó. Tia Darley já mostrou direitinho para vocês. Agora, chegou o momento de vocês praticarem. Quero ver capricho. Certo, amores? Agora, convida aí a pessoa que está do seu lado, que tia Darley vai conversar um pouquinho. Olá, tudo bem? Hoje, trabalhamos novamente a letrinha G, certo? As crianças observaram ela aqui nos seus quatro tipos de escritas. Relembraram os sons que a letrinha possui e também conheceram a família silábica da letrinha. Realizamos aqui na aulinha a atividade da página 72, certo? As crianças observaram o movimento da letrinha G, cursiva, maiúscula e minúscula. E também copiaram algumas palavrinhas, certo? Então, se as crianças ainda não finalizaram essa atividade, eu peço que os senhores voltem o vídeo, observem o movimento da letrinha, certo? Para orientar aí as nossas crianças. E para a tarefinha de casa, elas irão fazer a página 75 do nosso caderninho de atividades. Vamos lembrar de colocar o nomezinho e também a data, certo? E depois diz assim, junte as letras e forme sílabas. Como eu já falei, hoje elas conheceram a família silábica da letrinha G. E aqui, ó, elas irão formar algumas sílabas. Então, se nós juntarmos a letrinha G com a letrinha A, né? Iremos formar a sílaba G. Isso mesmo, a criança, então, vai fazer aqui, Gá. Então, letrinha G com a letrinha O, Gó. Isso mesmo. E assim sucessivamente, certo? Logo após, temos aqui. Pinte a placa relacionada ao nome da figura. Nós temos aqui um gato e também um galo. Então, nós vamos observar, né? Vamos também orientar as nossas crianças a encontrar a escrita dessas figuras, certo? Então, gato, a criança vai tentar descobrir, fazendo a leiturinha, juntando as sílabas, aí, certo? Com a ajuda e a parceria dos senhores. E logo após, ó, galo vai fazer a mesma coisa. Vai juntar as sílabas e tentar encontrar a palavrinha galo. Então, essa foi a aulinha. Espero que as crianças tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham participado direitinho da aula, certo? Então, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!